Salve família, tudo bem com vocês aí? Bem-vindo ao meu canal, pra quem não me conhece eu sou o G Bom rapaziada, meu canal tem o prazer de apresentar pra vocês, o orgulho de apresentar O show do rapper Rashid que aconteceu no concerto hip hop em 2017 no Teatro Municipal de São Paulo Onde Rashid canta coisas dessa vida e somos todos alvos Somos todos alvos, não é verdade? Mas versão com banda, com banda só de mulheres Infelizmente o show aconteceu do lado de fora do teatro Mas tá valendo versões de músicas que vocês não viram ainda no Youtube Então rapaziada, fortalece, confere o vídeo E qualquer novidade, se inscreve no meu canal, comenta pra melhorar meu trabalho cada vez mais Eu conto com todos vocês aí, agradeço pela sua visita Certo? Você assistiu meu, já fortalece, já me deixa feliz por você ver meu trabalho Que eu fiz com o maior carinho Então é isso aí No Facebook, Feirinha da 25 Underground é o original Curte lá, Skate e Futuro Underground Certo? Até a próxima família Família Quem tá viva aí faz barulho por favor Pode chegar de decimônio Uma salva de palmas para meu parceiro Godô Vem com nós assim, vai! Lembro de ser nós no famoso barracão Via toda sua luta pelo bom do dia E eu lá, sem a mínima noção Caça todo meu tempo em frente da televisão Vem da vida passar, me dizendo Olá Alegria Sou de passagem, mas bem que passará por mim Vou falar o que eu vi ao vivo E agora eu me ensino mais o que professores poderiam ensinar Tal me ensinar com roteiro lá de cima Minha caixa de alforria pra você assinar Se a senhora me criou pra voar Mãe Não poderia subir sem te levar Mãe Um dia eu morro e é o que eu quero te dar E mais alguma besteira que eu possa comprar E a gente Mas eu fiz por você essa canção Se vê que todas as outras também são Vai! São voltas que os mundos dão São voltas que Quando eu me joguei Onde andei Tropecei Aprendi Que são voltas dessa vida E com 17 Eu saí de casa Filho quando cresce Diz que ganha raça Bailona, net Maria, Carolina Bota em vida, linha Cobra, disciplina E com 19 Eu fui morar sozinho Agora a resposta é sua, garotinho Por tanto que eu errei Eu só pedi ao rei que me guardasse Onde fui, onde ele pelo caminho Morei como um monge Pequei como um mortal Que sou Doente até fugir do hospital Troço Pedi uma carona no luzão Às vezes Pedi e arrumavam da condução Às vezes Sofriam porque minha condição Era 0,0 de remuneração Por meio do irmão Eu pude ter certeza que os problemas Tavam numa multiplicação Por três ou mais Comprei jornais E os pacificados dizem Ei, jamais Tem mais Então Peguei a bicicleta e parti Cuidi a turma Alguém Eu mando a ti Turmei Eu canto uma calçada de SP Mas quem não tem nada Vai ter medo de quê? Aí que eu acordei pra perceber De quem nunca apanhou dessa vida Também não sabe se defender Só muda-se Os mundos cantam Diz aí Só muda-se E vem com nós assim Quando eu enxuguei Onde andei Tropecei Aprendi São coisas dessa vida São coisas, são São coisas, são São coisas dessa vida São coisas, são São coisas, são São coisas dessa vida São coisas, são 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 Máximo respeito a todos vocês, vocês que vieram aqui. Muito obrigado pela presença de cada um. O clima está assustando nós, mas graças a Deus também não choveu, vocês vieram, se arriscaram. Muito obrigado pela presença e eu quero deixar aqui um pedido também. Muito obrigado ao pessoal do Teatro Municipal que abriu as portas, aliás abriu as janelas, mas a gente espera que da próxima vez as portas sejam abertas também para que a gente possa entrar. E a gente rodou vários lugares nesse Brasilzão, graças a Deus, já colamos em outras partes do mundo. Mas hoje aqui em São Paulo, no centro, no Teatro Municipal, eu vim pedir liberdade para Rafael Braga, certo? Vamos lá. Aê! Um dedo pra cima para a sabotagem. Dois para a dinandinha. Um! 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 Faleu no protótipo, e o azar é daquele que assim Como eu se encaixa no espelhado Cláudio quer levantar o que eu fiz Quer julgar quem eu sou Quer anular o teu conquisto E que eu fique só com o que sobrou Pode procurar os registros meus O que fazer com a nossa cor E se você é mais do tipo eu Resista o que é lindão Somos todos alvos Somos todos alvos Somos todos alvos Pela roupa que eu custa Quebrada que eu moro e a cor que eu sou O tirame para enquanto a filha dele Deve tá querendo colar no meu show Imagina que louco durante o café da manhã Quando ele vai ler o jornal Vê minha foto na capa E não é por óbito nem motivo criminal Mas vou encontrar Que já levou tantas portas na cara Que perdeu a conta Minha viga sentiu no calbra x Só deu tá que representa uma frota Agora me conta Olha pro bolo de ponta a ponta Vê como é sujo Quantas cláudias se foram antes de ter a chance de ser Daís Araújo Não batemos de chances Pra música e pra freja com raiva Que é contra as fota Quantas vezes você já teve que provar Que o que é seu é seu Mas se mostra a nota Quantas vezes você acordou pra trampar Passou duas horas só no caminho E não vestibular disputou com quem acordou Mãe de duas horas e foi pro Gursi Fica fácil, nascei E a mentalidade aí se define Quando gente igual eu só te serve Se tiver fazendo gol pelo seu time Existiria tipo Vazia no século de história com professa Se você cria praça não sabe Já sei quem tem um S.I. nessa conversa Querem mandar o que eu fiz Querem jogar bem eu sou Querem adorar o teu conquisto E o teu fim que só com o que sobrou Pode procurar nos registros O meu que fazem pra nossa dor E se você é mais do tipo eu Resisto onde quer que for Porque somos todos alvos Somos todos alvos aqui Somos todos alvos Somos todos alvos aqui Somos todos alvos Somos todos alvos aqui Somos todos alvos Somos todos alvos O maroqueiro Aonde quer que vá Fique ligeiro As ruas não estão de brincadeira Vizinhos nos veem como forasteiro O maroqueiro Aonde quer que vá Fique ligeiro As ruas não estão de brincadeira Vizinhos nos veem como forasteiro Fique ligeiro Fique ligeiro Ao lado de tantos monstros do rap nacional Eu sou só um cara abençoado Por poder viver e respirar Essa cultura Ouvir essa música Que me faz tão bem Ver a dança Que me faz tão bem O grafite Que me faz tão bem O DJ discotecar Que me faz tão bem E com muita honra Eu gostaria de pedir Que vocês fizessem barulho Mas barulho de verdade Pra receber aqui nessa sacada Meu parceiro Texter Fique ligeiro